Por que você não sai de trás da nuvem? Pro mar ficar mais lindo Só falta você Pra você tocar É na Lua, do Armandinho A gente precisa de sete acordes Que vai ser O Lá O Si menor com sétima Que é a pestana na segunda casa O Ré O Mi com sétima O Dó sustenido menor com sétima Que é a pestana lá na casa 4 O Fá sustenido menor E por fim a gente tem O Lá com sétima E a gente toca ela usando o ritmo lento Que é baixo, baixo, cima, cima, baixo Nesse tempo aqui Vou fazer o Lá pra te mostrar Fói Novamente Baixo, baixo, cima, cima, baixo Baixo, baixo, cima, cima, baixo E a gente tem dois padrões nessa música Sempre que o acorde for em laranja A gente toca um ritmo lento Em cada acorde em laranja Já os acordes em azul A gente vai tocar apenas Duas batidas pra baixo Em cada acorde em azul Seguindo as setas Essas duas que tem na frente Dos acordes em azul Combinado? Eu vou tocar ela Você prepara o Lá E aí já vem comigo Bora lá! Ah, e só um detalhe Se você quiser baixar Essa cifra Eu coloquei ela em uma outra plataforma Junto com outras centenas de músicas Eu vou deixar o link aqui na descrição E também nos comentários Dá uma olhada lá Então, bora tocar a música Pronto Foi Por que você não sai De trás da nuvem Pro mar ficar mais lindo Só falta você E a minha alma fica mais tranquila E a vida harmoniza Quando vejo você E hoje eu caminhei a praia inteira Com os pés na areia Coração em alto mar Lembrar você me faz Pensar besteira Vida é brisa passageira Não deixa passar Praia brava lua cheia Cadê na lua Por que você não sai De trás da nuvem Pro mar ficar mais lindo Só falta você E a minha alma fica mais tranquila E a minha alma fica mais tranquila E a vida harmoniza Quando vejo você E hoje eu caminhei a praia inteira Com os pés na areia Com os pés na areia Coração em alto mar Lembrar você me faz Pensar besteira Vida é brisa passageira Não deixar passar Não deixar passar Lembrar você me faz Pensar besteira Praia brava lua cheia Cadê na lua Muito bom E aí, que tal baixar a cifra dessa música Pra você ter aí E poder imprimir Eu coloquei a cifra dela Em uma outra plataforma Junto com centenas de outros Tutoriais simplificados de ukulele Vou deixar o link aqui na descrição E também nos comentários Dá uma olhada lá Valeu!